Há mais de 10 anos, o Instituto Milênio plantou as sementes de um pensamento que estava em falta no Brasil, a liberdade. Hoje, com esse pensamento forte como uma árvore, o cidadão brasileiro está se organizando em diversos movimentos que debatem a importância da liberdade para um país mais justo, com uma economia mais forte. Depois de 10 anos, o Instituto Milênio ainda precisa da sua ajuda. Para manter nossa equipe e nossos projetos, como o IMIL na sala de aula, que leva palestras gratuitas para a Universidade do Norte a Sul do país, precisamos da sua doação. Se é de grão em grão que a galinha enche o papo, é de iniciativa em iniciativa que você muda o Brasil para melhor. Doe qualquer valor em nosso site e seja um defensor da liberdade, da democracia, do Estado de Direito e da economia de mercado. Junte-se a nós! Legenda Adriana Zanotto